Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy e Huggy, o homem das cavernas no vale perdido. Dino Boy em O Grande Atirador Agora eu quero provar que o ato é melhor que o porrete. Huggy gosta porrete. Eu sei, você não para de falar. Veja isso. O que você achou? Huggy gosta porrete. Olhe, tem rocha. Veja. Ei, nada mal. Vem no alto. Oh oh, alto é alto. Uau, ele está com raiva. Fuja Dino Boy, fuja. Preciso ajudar Dino Boy. 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 Overpera. Veja. Österreich. Viaja. Vem no alto. Vem no alto. Vem no alto. Está uma alta. Veja. Muito bem, Luke. Bem, gosta por rede? Luke, escute o que digo. Você gostará do arco e flecha um dia. A vida morta. A vida morta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Vida a morte, levou o Dinoboy para o ninho E agora? Oh, oh! Lá vi um rival! Tomara que tenha um combate de morte! Tomara! Enquanto eles continuarem lutando por mim, estão salvos! Oh, oh! Falei um pouco cedo! E não vai! E não vai! Tire-me daqui, Huggy! O que é Huggy? Aí vem aquele abuso de tamanho família! Joggy! Música 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 Um voar de flecha é a sua única chance! Música E um voce e flecha! Espere até ver o branco dos olhos dele. Você acertou? Acertou! Obrigado por salvar minha vida hoje. Mas como eu estava de tempo... Bem sabe, bem sabe. Fugui gosta arco e flecha. Ei, o que acha disto? Não te acha que deve guardar o porrente para o caso de...